Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Alterosa. Julho é o período de férias escolares e por isso é preciso a atenção redobrada. Segundo o Ministério da Saúde, os acidentes domésticos estão entre as principais causas de morte de crianças. Medidas simples do dia a dia podem deixar o tempo livre mais seguro. Sempre é assim. As férias começam e a correria em casa também. E quem disse que apenas os brinquedos são o suficiente para a criançada? É um tal de escalar a estante da sala, pegar vasilhas na dispensa e subir em escada que deixa a mãe de cabelo em pé. Não pode, chama a Bebela. Você vem cá, Bebela. Você não pode subir na escada. Eu faço, aí a Giovana começa a ver e ela faz uma coisa que não deve. Sem aulas, Giovana de um ano e oito meses e Gabriela de seis anos passam um dia brincando dentro de casa. Mas para a diversão não virar um acidente, é preciso ficar bem atento. A Fernanda e quase todos os pais nem imaginam, mas muitas vezes os problemas começam logo na entrada de casa. Por isso, nós trouxemos aqui um subtenente do Corpo de Bombeiros para dar algumas dicas para a Fernanda e para as filhas. Logo na entrada, o tapete, o ideal é que seja antiderrapante. Ela pode escorregar e bater a cabeça e ter uma lesão maior. Evitar que brinquedos, peças coloridas fiquem nas partes mais altas. Porque nesse momento, quando a criança observa alguma coisa de interesse, ela vai tentar escalar essa estante e essa estante, com o peso, pode cair sobre a criança. Subtenente, aqui nessa sala de jantar, tem algum problema, algo que pode ser mudado? Com certeza. O que acontece? Nós temos aqui uma mesa de vidro, nós temos que se preocupar principalmente com as pontas desta mesa, porque conforme também da criança, no momento que ela caminha ou brinca, pode bater a cabeça e causar uma lesão. E olha que Fernanda já toma cuidados fundamentais. Coloca protetores nas tomadas e guarda materiais de limpeza e remédios longe do alcance das filhas. Mas ela nunca percebeu, por exemplo, que as grades da varanda podem ser um risco para as meninas. São lugares que às vezes a gente acha que não pode vir a acontecer nada e justamente aquele local que a gente não toma um cuidado maior é que pode estar ocasionar acidentes graves. E é preciso muito cuidado mesmo para manter a garotada assim, brincando de forma saudável e longe de acidentes. De acordo com o Ministério da Saúde, por ano, cerca de 4.700 crianças perdem a vida em acidentes domésticos. Os pais têm que ficar atentos, tomar cuidado com relação à prevenção de acidentes. Isso desde um simples objeto, um brinquedo, tudo tem que ser observado. E a falta de cuidado provocou a morte de um menino de 9 anos que havia saído para soltar pipa com os irmãos em um sítio arqueológico em Mariana, na região central de Minas. O corpo do garoto, que caiu em um buraco de mina profundo, foi encontrado pelos bombeiros. A avó do garoto estava inconsolável ao redor da mina, onde Alberto dos Santos Amélio caiu. Quando eu morava ali, eu me vinha sempre gritando com ele, sempre tirando esses meninos aqui do arto. Isso eu disse há duas semanas que eu vinha aqui, esses meninos tudo aqui no arto. Eu falei que minha menina, gente, esses meninos vão cair no abismo. De acordo com os parentes, o menino havia acabado de chegar da escola, quando saiu para soltar papagaio acompanhado dos irmãos e de alguns amiguinhos. No fim da tarde, as crianças voltaram, mas Alberto continuou brincando. Quando anoiteceu, a mãe sentiu falta do filho e assinou a polícia. Eles atenderam com o bombeiro, só que no período do ar, que já estava tarde, deixaram para vir hoje, ou cedo, encontraram. O capim cresce, tampa, então, inclusive, você não enxerga nada embaixo, não vê nada por cima, acha que é um puro mato. Os bombeiros localizaram o corpo com a ajuda da população. Em princípio, seria um desaparecido, e em função do relato desse desaparecimento, tendo em vista que é uma região que existe, esses postos verticais, as equipes adentraram, juntamente com populares que conhecem muito bem a região local, e nesse adentramento foi possível as guarnições, juntamente com populares, encontrar essa vítima já em óbito. No sítio paisagístico e arqueológico Morro Santana, conhecido na região como Morro Gogô, é proibido qualquer tipo de construção, mas a casa do garoto fica aos pés da montanha, a cerca de 200 metros do poço. A área de preservação é tombada pelo município. No local, existem incontáveis minas muito profundas, feitas pelos escravos no ciclo do ouro. Os buracos ficam escondidos em meio à vegetação, e são difíceis de ser identificados. O acesso ao sítio é livre. Ele é meu sobrinho, mas, portanto, ele não foi nem o primeiro, entendeu? E pelo jeito que está, eu acho que será nem o último. Eles já falaram de tirar todas as pessoas daqui, já falaram, mas nunca que tiram. É um risco presente, né? É claro que existe a possibilidade, pelo menos uma sinalização, seja feita principalmente uma sinalização desses furos, ou da região como um todo. E o que a gente solicita, principalmente para a população, é que tome conta realmente das suas crianças. No início da semana, o Jornal da Alterosa mostrou que, em Juiz de Fora, um menino de 11 anos também morreu soltando pipa em local perigoso. O garoto caiu da laje deste prédio em construção. Nós tentamos contato com a Prefeitura de Mariana, mas, como hoje é feriado na cidade, não tivemos retorno. Os levantamentos feitos pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, na zona rural de Itumiritinga, onde caiu um avião na última terça-feira, já foram concluídos. Segundo a Polícia Civil, responsável pela investigação, Os técnicos do CENIPA não identificaram nenhum dano na aeronave que pudesse ter sido provocado por objeto externo. Os responsáveis pela perícia revelaram ainda que o modelo do avião era impróprio para a realização de manobras bruscas, por não ter a estrutura adequada. Os corpos do prefeito de Central de Minas, que pilotava a aeronave e do funcionário dele, foram enterrados nesta quinta-feira. Os corpos do prefeito Genil Mata da Cruz e Douglas Rafael chegaram à Central de Minas, num carro do Corpo de Bombeiros. O velório foi no ginásio poliesportivo da cidade. Quase 5 mil pessoas passaram por aqui. A cidade, de pouco mais de 7 mil habitantes, se reuniu para se despedir numa caminhada até o cemitério. Genil Mata da Cruz era prefeito aqui de Central de Minas há dois anos e meio, e em janeiro assumiu também a presidência da ASSOLEST, a Associação dos Municípios da Microrregião do Leste de Minas. De acordo com moradores aqui da cidade, e até mesmo segundo prefeitos da região, em tão pouco tempo, Genil conseguiu se destacar, e muito, no cenário político. A prefeitura decretou luto de sete dias à Câmara Municipal de três. Quem comanda o executivo de Central de Minas agora é o vice-prefeito Enéas. Nós sabemos que sempre nós andamos junto, mas ele, como prefeito e vice-prefeito da nossa cidade, e com certeza nós vamos estar fazendo aí o trabalho e dando sequência naquilo que foi planejado para a Central de Minas. Está presa a mulher suspeita de matar a mãe adotiva, envenenada por chumbinho. O corpo da vítima foi encontrado escondido no banheiro da casa dela, no bairro Salgado Filho, em BH. A polícia foi até a casa da suspeita depois que a família desconfiou da versão dela para a morte da mãe adotiva. A parecida Jordão de Carvalho, de 47 anos, teria dito que a idosa morreu de causas naturais e foi cremada na segunda-feira. Mas o corpo de dona Adeir dos Anjos da Costa Carvalho, de 84 anos, foi encontrado três dias depois no banheiro. A porta do cômodo estava tampada por uma pilha de roupas e caixas. A suspeita é de que a vítima tenha sido envenenada por chumbinho após ingerir um pedaço de queijo. A parecida afirmou ter colocado a substância no alimento para matar ratos, mas que deixou o produto sobre a mesa da casa da mãe, que teria comido por engano. A mulher disse ainda que não chamou socorro quando a idosa começou a passar mal, com medo de ser acusada de ter envenenado dona Adeir de propósito. Segundo o delegado, a parecida deve responder por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Segundo os familiares e vizinhos, ela tinha já um descontentamento com a mãe de longa data. Era comum no bairro ela falar que queria matar a mãe, que a mãe era uma desgraça, um encosto na vida dela. Inclusive, ela chegou a relatar que pretendia ministrar veneno em uma dessas várias discussões que eles tiveram. Então, a família e os vizinhos acreditam que é uma conjunção de motivos que levou a esse desfecho trágico. Que seria a vontade da parecida em ter os bens, a residência ali onde ela morava, que era de propriedade da mãe adotiva, e o fato de não precisar o encargo mais de cuidar da mãe. Amigos e parentes da vítima estão revoltados. Esta vizinha, que pediu para não aparecer, contou que os maus tratos à idosa eram constantes. Ela batia nela de vez em quando, sim, deixava sem comer, trancava ela na rua, que ela saia para a rua para fazer caminhada, ela trancava na rua. Um bandido mascarado invadiu e furtou uma padaria em Machado, no sul de Minas. Veja as imagens. O criminoso vai até o caixa rastejando. Ainda deitado, ele abre a gaveta e rouba todo o dinheiro. Repare que ele usa uma máscara para não ser identificado. Ele abre armários e pega tudo o que vê pela frente. Até mesmo alimentos, como chocolates e balas, são colocados dentro de uma sacola. O crime foi nesta padaria, que fica ao lado da rodoviária de Machado. Pela segunda vez, no período de dois meses, um assalto amarmado, agora essa invasão, né? O criminoso teve acesso à padaria que, pelos fundos, ele teria atravessado este córrego, escalado àquela parede, para chegar até a janela do banheiro, por onde ele entrou. Ele ficou cerca de meia hora dentro do estabelecimento e fugiu pelo mesmo local. Na fuga, o bandido ainda deixou cair diversos produtos furtados. Ele acredita que o criminoso não agiu sozinho. Nas imagens do circuito, é possível perceber a movimentação de mais uma pessoa na padaria, que estaria escondida. Só mesmo quem conhece o local, saberia que teria condições para isso. E ele conhecia muito bem o espaço. Esse local está muito desprotegido. E não só este local, os comerciantes de Machado em geral. Os treinamentos e eventos comemorativos da Polícia Militar estão suspensos até a segunda ordem. O motivo é a revogação do contrato com a empresa, que fornecia munição recarregável para a PM. Pois é, a polícia está economizando balas. A área operacional finalística não depende em nada dessa munição. Nada está sendo alterado, nem o treinamento, muito menos a arma e a munição. Por quê? É essa munição que o policial usa no dia a dia. Ela é fornecida por uma empresa exclusiva, no caso de Minas Gerais. É a indústria brasileira de material bérico em Bel que fornece essa munição para a Polícia Militar de Minas Gerais. Aquele documento falava apenas de munição fabricada por nós, destinada exclusivamente a um treinamento interno da PM. A população sofre com a greve dos servidores do INSS de Minas em busca de melhores salários. 91 das 186 agências do Estado estão atendendo apenas parcialmente e outras 21 estão completamente fechadas. Em BH, todas as 10 agências aderiram à greve. O resultado são casos como o do Homens dos Santos, que nos enviou um vídeo. A mulher dele estava com o agendamento marcado no bairro Padre Eustáquio, mas foi informada na hora do atendimento que teria que voltar outro dia. Eu já estive aqui, a minha filha já passou pela primeira perícia. Todas as vezes que eu chego, deparo com o portão fechado, tipo, não vamos atender. O próprio moço ali pediu que a gente desse entrevista para ver o que vai ser feito. Esse é o Brasil, ó. Todo mundo em greve. Eu só aderir à greve e nós aqui. Só ver guarda aqui falando que estão em greve. O atendimento da segurada, que chegou cedo e com dificuldade para caminhar, foi remarcado para o dia 17 de agosto. De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social, quem tiver o atendimento remarcado pode confirmar a nova data pelo telefone 135. No mesmo número, é possível receber informações de quais agências estão com atendimento prejudicado. O nosso número do WhatsApp para você enviar imagens e participar do Jornal da Alterosa é o 8814 1360, código 31. Dois acidentes deixaram três pessoas feridas na capital. Em um deles, a suspeita é de que o motorista dirigia sob o efeito de álcool. Na BR-356, o motorista deste palho bateu na mureta de proteção do canteiro central e rodou na pista. De acordo com testemunhas, ele voltava de uma festa. Os socorristas do SAMU disseram que ele tinha sintomas de embriaguez e teria dormido ao volante. No trevo do Belvedere, esta Range Rover bateu na porta de uma loja. O motorista contou que foi fechado por um outro carro e perdeu o controle da direção. Ele e um passageiro foram levados para o hospital de pronto-socorro com dores no tórax. O polêmico serviço de motoristas Uber está fazendo viagens de graça nesta quinta-feira em Belo Horizonte. A iniciativa é uma tentativa de acalmar os usuários depois dos recentes atritos com os motoristas de táxi. Este motorista que não quis se identificar trabalha com o Uber desde que o aplicativo chegou a Belo Horizonte. Assim como todos os motoristas do serviço, hoje ele não está cobrando pelas viagens. Isso é uma resposta que nós somos pacíficos, nós viemos para uma livre concorrência, nós viemos para melhorar o serviço. E já tem amigos meus, até taxistas, que já estão abrindo portas de carro, já estão andando de terno, já estão oferecendo água. Os passageiros do serviço receberam uma mensagem informando sobre o Uber Love Day, campanha criada em protesto à reprovação dos taxistas e à violência sofrida nos últimos dias. Os taxistas consideram a iniciativa desleal. Ué, claro, os passageiros vão querer pegar eles mesmos. Isso vai prejudicar a gente e muito, né? Porque é uma concorrência desleal, né? Eles estão querendo o apoio dos passageiros, né? Que é o errado, né? Que é de graça, como é, não tem nada de graça hoje nesse Brasil aí. Nas últimas semanas, os motoristas do Uber têm sido vítimas da revolta dos taxistas. Em um dos casos, eles chegaram a cercar um carro e agrediram o condutor. Tem uma legislação do táxi, quando eu entrei já existia, não mudou. E eles estão entrando no mercado baseado no poder econômico, que é bilionário e a gente sabe disso. O serviço de graça foi oferecido até às 5 da tarde. E o Ministério Público irá ampliar a investigação sobre o transporte ilegal de passageiros pelo aplicativo Uber em Belo Horizonte. Agora, além dos carros particulares, os táxis tradicionais também estão na mira do MP. Segundo o promotor Geraldo Ferreira, o inquérito levanta informações sobre a suposta ocorrência na capital de um serviço ilegal, também com o uso de aplicativos para celular, que oferece as chamadas caronas pagas. A promotoria também investiga a denúncia de ineficiência do sistema de táxis tradicional na cidade. A falta de fiscalização por parte do poder público, quanto aos serviços oferecidos pelos motoristas de praça, que geram insatisfação da sociedade e a quantidade insuficiente de veículos nas ruas. O prefeito de Belo Horizonte voltou a falar sobre a reintegração de posse da ocupação da Mata do Isidoro. Ele criticou os integrantes do movimento e classificou o assunto como uma briga política. O tema foi levantado durante uma coletiva de Márcio Lacerda sobre o encontro que ele terá com o Papa Francisco no Vaticano. O encontro acontece na semana que vem. Márcio Lacerda vai liderar uma comitiva de sete prefeitos brasileiros que foram convidados pelo Papa Francisco para o encontro no Vaticano. Durante a visita, eles vão se juntar a outras 46 lideranças de 30 países para discutir o tráfico humano, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. É a primeira vez que, a nível global, uma grande instituição de presença global faz uma reunião exclusivamente com prefeitos para discutir esse envolvimento das cidades no desenvolvimento sustentável. Isso, para nós, prefeitos, é um grande avanço. Há muito tempo as cidades fazem essa reivindicação. Para presentear o Papa, o prefeito vai levar uma escultura feita em madeira e vidro, que é uma réplica da Igreja da Pampulha, esculpida pelo artesão Elvis Pereira Gomes, e o estandarte de Nossa Senhora do Rosário, confeccionado pelo casal de artistas plásticos, Willi de Carvalho e Clélia Lemos. Durante a coletiva, o prefeito comentou as negociações com os ocupantes da Mata do Isidoro e classificou o movimento como uma briga política. Várias instituições, inclusive o Ministério Público, passou por essa experiência desgastante de tentar negociar com as pessoas, não querem sair, não querem fazer acordo, não querem apartamento. É um movimento político muito estruturado, que defende a ocupação indiscriminada de terrenos públicos e privados, não concorda com nenhuma política oficial de habitação. Então, se fazem de coitadinhos, mas estão impedindo a construção de 13 mil apartamentos para o pessoal de baixa renda lá. Essa é a verdade. O Corpo de Bombeiros desencandeou uma operação de fiscalização ao cumprimento da Lei de Prevenção e Combate a Incêndios em Sete Lagoas. Segundo a corporação, 60% dos imóveis da região estão fora da lei. A Lei Estadual de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico é de 2001. Mas até hoje, muita gente parece desconhecer as normas ou simplesmente ignorá-las. Para que uma construção tenha alvarado o Corpo de Bombeiros, é preciso desenvolver um projeto com as normas de segurança exigidas na legislação. Evandro é dono desta loja e precisou se adequar. Contratamos um engenheiro e fizemos todas as adequações ao sistema e hoje a gente tem o certificado. O processo de vistoria e fiscalização consiste em verificar se a edificação contém as medidas preventivas necessárias para o funcionamento da edificação. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 60% das edificações em Sete Lagoas não tem projetos de prevenção a incêndios ou sistema de seguranças adequados. A falta de informação e o custo para essas adequações são fatores que levam a esse alto índice. O Corpo de Bombeiros tem intensificado as fiscalizações em toda a cidade. Itens essenciais para segurança em caso de incêndio são verificados. O extintor precisa estar com lacre, validade em dia e selo do inmetro. O hidrante precisa ter pressão no jato d'água e ter alcance mínimo de 11 metros. A central de gás deve estar protegida. Até as escadas são medidas e a iluminação de emergência verificada. Os proprietários que não estão em dia com a legislação podem preparar o bolso caso sejam notificados. Com a alteração do decreto 46595 de 2014, ele elevou o valor das multas. Então hoje uma segunda multa pode chegar em torno de 7 mil reais. Ser policial militar é o sonho de muitas crianças. Um garoto de 16 anos com autismo e morador de uma comunidade carente teve a oportunidade de realizar esse sonho. Ele participa de uma parceria entre a escola onde estuda e a PM. Leandro chegou acompanhado pelo padrasto, a diretora da escola e alguns professores. Na 15ª companhia foi recebido pelo major Cláudio. É meu sonho de ser um soltado um dia da minha vida. Com a farda feita sob medida, ele se preparou para viver o tão esperado dia como o policial mirim. Em continência a bandeira, apresentar... E em seguida lá foi ele, patrulhar a comunidade. Tá tudo bem aqui, tá tranquilo? Uma boa alternativa, né, pra nós, uma segurança a mais. No GAT, ele foi recebido pelo Tenente Sardinha. Você sabe o que o GAT faz? É... operações especiais. O GAT atua em ocorrências específicas, né? Então, quando a gente tem uma pessoa sendo feita refém, a gente atua, tem um assalto a banco. Leandro foi premiado para ser policial mirim por um dia devido a um projeto em parceria da Polícia Militar com a escola estadual onde ele estuda. E devido às boas ações que ele tinha na escola, na comunidade e também em casa. Foi isso que proporcionou a realização desse sonho, que hoje inclui, inclusive, um passeio no veículo especial do GAT, mais conhecido como Caveirão. Segundo a diretora da escola estadual, deputado Álvares Salles, a paixão de Leandro pela PM começou quando ele passou por problemas em casa e precisou pedir ajuda, porque a mãe apanhava do pai. Leandro, que tem autismo e hoje está com 16 anos, encontrou nos policiais segurança e proteção. Ele saía de casa na rua, procura de polícia para ajudar, que a mãe estava apanhando. Ela fala que ele já pulou de um ônibus da janela quando ele viu uma viatura para ir abraçar os policiais. A satisfação e a realização do sonho de ser policial por um dia emocionou a todos que acompanharam a experiência do menino. Muito orgulho, cara. A gente espera que com essas ações, que terá continuidade, a gente possa incentivar outras crianças, outros adolescentes a fazer boas ações e poder realizar o sonho de ser policial por um dia. A edição de hoje termina aqui. Boa noite para você e até amanhã às 6h45. Tchau. A edição de hoje. A edição de hoje.